Agora hoje foi o primeiro dia útil com o binário da Santos Dumont e a tenente Antônio João em funcionamento. E apesar do trânsito intenso, parece que os motoristas gostaram das mudanças, viu? Mas ainda, claro, precisa um pouco de paciência, se acostumar com as alterações desse trajeto. Vamos conferir então a reportagem agora aqui, aqui na tela. O sinal já está aberto para as mudanças no trânsito no bairro Bom Retiro. Depois de meses de trabalho, a prefeitura de Joinville ativou o binário da avenida Santos Dumont com a tenente Antônio João. No primeiro dia útil de funcionamento, a movimentação foi intensa. A instalação do binário vem depois de melhorias como drenagem, asfaltamento e a implantação de ciclovia na tenente Antônio João. Agora com a mudança, é importante lembrar que a rua Tenente Antônio João segue rumo ao norte, em mão única, em direção ao aeroporto. E a Santos Dumont rumo ao centro. Muitos motoristas que passaram pelo binário aprovaram as alterações. Ficou bem melhor mesmo. O trânsito está fluindo. Está ótimo, 100%. Creio que vai melhorar muito aí, porque estava muito enrolado, muito difícil de andar. Gostei, curti, achei mais organizado. Acho que vai melhorar. Na manhã desta segunda-feira, equipes da prefeitura ainda trabalhavam na pintura da sinalização. Mas tudo deve estar pronto em alguns dias.